Ah, não, velho. Vamos filmar, que é essa coisa boa, é essa coisa boa. Olha lá os bastidores. Maca se preparando para a abertura. Tentando achar alguma coisa no longo. Só esperar. Enquanto isso, vamos arrumar as coisas. Depois de trocar 55 vezes de lugar no tanque do rei, o Andrade pegou o maior peixe do lago. Tem balança aí, Andrade? Eu tenho ali. Quer que eu pegue lá? Olha a coisa linda. Olha lá. Puta que peixe bonito. Na mafiche. Mafiche que sabor? Na mafiche de coco. Coco fundo? No fundo. Sensacional. Vai poder ser no pino, mas vai no coco. Tirar mais uma que agora bateu o sol legal. Ficou bonito. Parabéns, Andrade. Chupa, Roger. Obrigado, hein. Valeu, Andrade. Valeu, Jair. Parabéns. Obrigado, hein. Joga lá, né, cara. Olá. Não, não. Pera, 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 que eu vou ir pra não te atrapalhar. Soltou já. Foi, 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 foi. Tá correndo? Viu? É dublê, é dublê. Acabei de perder um. Depois de 58 minutos. Joguei frog de fundo. Bateu igual o traíra, cara. Escapa, né, cara? Como é fácil de escapar, né? E aí, como é que tá, Marcos? O pai tá bem. Tá estressado lá cuidando do filho. Eu vim pescar. Falei, cuida aí que eu preciso. Esse é meu amigo Anaca, pescador de traíra. Prazer, tudo bom? Esse é o dono do recinto, Eduardo. Pois é. Não trouxemos o material? E aí E aí E aí E aí E aí porra Carlinho obrigado viu Deus abençoe Deus abençoe sabe onde olha lá enroscou mesmo tá fisgado na galinha do Marcão finalmente e ele tá enrolando a linha de todo mundo lá tá fisgado na galinha do Marcão finalmente e ele tá enrolando a linha de todo mundo lá Carlinho foi até embora você sabe né que não fui eu né Carlinho foi até embora Carlinho foi até embora pesado nem liga começou a pescar hoje pescador de traíra né aguenta a tiração de sarro eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de boia que veio junto ó não e agora eu vou embolar na aeradora ali também para ficar bonito aqui no fio aqui nossa senhora olha isso aqui olha isso vamos lá vamos lá já não tá mais aqui perto né e o pior que pegou todas cabeça 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 nossa ele foi correndo o cara você não sabe o estrago que ele fez aqui Andrade você não sabe o estrago é um peixinho pequeno pior de tudo é isso olha lá chegando Naka agora vem já voltou vai subir vai subir vai subir cadê a nossa aqui uma sala vamos Naka vamos Naka tá merda além de pegar peixe a gente pega a boia dos outros bolas fez o nosso a massa para vos pôde tudo não pode trazer e cortar já opa nossa cara deixa eu tirar aqui para não machucar ele solta ele só Carlinhos Fisgou pelo pela lateral e uma já foi quase que eu fui para água também natureza não tem como vamos lá para a próxima aqui foi aqui essa aqui já tá livre essa aqui tá com o anzol com o sol o caralho foi eu vou cortar aqui ó aqui ó ele acha que eu não ia filmar essa claro que eu vou filmar Ah valeu na nossa pera aí olha lá um peixe desse tamanho mas isso toma nos olhos para quieto E aí um pouco liso um pouco liso bichinho vai larga é o maçarico ali agora vamos soltar ouchen vai preservar né pessoal olha aí a coisa linda Olha aí Solta Foi não A minha enroscou na dele e perdi o peixe Que bosta Pegou o japonês Você perdeu o peixe Eu vou jogar na água Olha lá Olha lá Andrade Pescador de traíra né O cara sabe pescar outros 500 Ah sorte de principiante Ah ser modesto na casa Já vai embora Só porque perdeu o peixe Ah Que beleza Pega uns douradinhos lá Tem Bastante Aqui no cantinho Aqui do outro lago tem É Do lado ali Da onde eles limpam o peixe Tem bastante Aí Naka O que aconteceu aí Olha rapaz Deu outro garrancha aqui Deu outro enrosco aqui Porra Cara cagado é outro 500 Só enrosco Olha lá a varinha Enroscado Deixa eu ver Toma a linha Não Eu quero que vocês mostram uma coisa Isso aqui O marcão que montou Você já viu isso aqui Tem que me dedurar Eu vou lá que minha vara Tá beliscando Eu acho que tá por baixo Mas ó Tá por cima Dá uma olhada Isso aqui Não Isso aí tá certo Pega teu peixe Antes que você perca Pode encher o saco Ela fez de sacanagem Olha lá Já tá aqui no raso o peixe Já vou desligar do celular Vou gravar só com a GoPro Quantos estamos Júlio? Quem? Eu? Perdi as contas Contas que eu perdi Ou são as que eu tirei? Deixa eu ver Toma a linha Eu quero que vocês mostram uma coisa Isso aqui O marcão que montou Vocês já viram isso aqui Eu tô Eu acho Eu acho que é por baixo Eu acho que é por baixo Mas ó Tá por cima Dá uma olhada Isso aqui Não Isso aí tá certo Pega teu peixe Antes que você perca Para encher o saco Ela fez de sacanagem Olha lá Já tá aqui no raso o peixe Vou desligar do celular Vou gravar só com a GoPro E aí? Cansou, véi? Dois quilos e meio Dois quilos e meio Já é maior que o outro Então o outro tinha dois quilos Mas tem uma força danada Tem uma força danada Acostumada a pegar a traíra de trezentas gramas Aí pega um tamba de um quilo Acho que vale vinte Caramba Olha lá Foi o Andrade que puxou lá e me enganou Chegou aí, Naca Não, eu tô tranquilo Eu sei que não tá Você se acalme Senão se apavore Peixe pequeno Como que você chama? Tiris Ah, não me molhe Assim que passa a passar a guarda Entendeu? Muitos anos de treino Soltou o anzol já? Calma, Luciano Calma Pegue ele Soltou, soltou, soltou Fazer uma foto Que o Naca virou O mestre dos tamba Eu vou ter que aguentar pra cacete Hein? Pra quem pesca traíra É um bom pescador de tamba, né? Aí, ó Mais um Dois quilos e meio, eu acho Olha pra mim, Naca Dois quilos e meio Soltura Deservar a natureza que é legal Olha lá Junto no passaguá Pra não machucar Pra não fazer tibum Ah, garoto Parabéns, Naca Valeu, cara Valeu Só de principiante aí Iniciação nos tamba, tá? Também Vim com o professor O cara tá tendo aula comigo Tá aprendendo a pescar tamba fácil Bateu, bateu, bateu Solta aí Bateu, bateu Ó não Os 49 do segundo tempo Na vina, galera Acredita? Nem ficou Ela resolveu mudar a isca A estratégia Ah não, é teu E ali Tavam os dois engatados, ó lá Tá na linha, ó lá Ó lá Puxa, puxa, puxa Tá no teu ou no meu? Pelo visto é no teu, aí É Puxou bonito Puxou bonito Puxou, ó Solta, ó Aham Opa Ó lá, ó Deixei o peixe pra ti, hein Ó lá, ó Já tá solto Parceiro Que legal, cara Que bacana Que legal Vamos correr que tem seguidor com peixe Ó lá É Vitor o nome? João Vitor Ó lá Os amigos pescadores aí Pegaram Pegaram o verdão Coisa linda Ó lá E o sorriso Aí sim Parabéns Parabéns, Vitor Parabéns, João Vitor, os dois Soltura, galera Aqui no rei Aí Parabéns, João Valeu 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 Vamos fazer uma foto Cansou? Vamos pegar o lago ali, ó Chega aí Valeu Parabéns Falou Valeu, valeu Obrigado vocês Parabéns Acredito Ah, deve ser cacharinha, ó Não? Pirarara Ah, tava pensando Ah, não, velho Vamos filmar Que essa coisa boa Que essa coisa boa Oh, Andrade Pirarara Pirarara Aí, ó Surpresa no final Do final do dia Saiu uma surpresa Coisa mais linda Olha aí, ó Olha lá Olha que coisa mais linda Pirarara, baby Pôr na grama Pra não machucar Não acredito Aos 48 do segundo tempo Olha lá, gente Pôr na grama Pra não machucar Não acredito Aos 48 do segundo tempo Olha lá Que coisa linda Que coisa linda Engolhou na... Saiu Vamos Olha lá Se acalme, cara Que peixe mais lindo Pequenininha Mas que linda Coisa linda Emocionante Primeira pirarara da vida Em parceria com meu amigo Onaka Aos 48 do segundo tempo Aos 48 Vai ficar linda Linda, linda Onaka Aos 48 do segundo tempo Aos 48 Vai ficar linda Linda, linda Venha tirar uma foto Também, Naka Vai ali Venha tirar uma foto Também, Naka Vai ali Tirar uma sua Eu tentava no vídeo Ô, olá Que coisa linda Põe ele no Passaguai E deixe na água Já vou aí tirar uma foto Sua Carara, baby Vai pra água Aqui no rei Vai ficar grande Pra trazer alegria Coisa linda Deixa ela pegar um gás Um gás Aí galera Pirarara, baby Vai pra água Aqui no rei Vai ficar grande Pra trazer alegria Coisa linda Deixa ela pegar um gás Fechar com chave de ouro Chave de ouro Valeu, meu irmão Valeu, bacana Valeu, galera Encerrando mais uma pescaria Aqui no rei Dessa vez Trouxe o amigo A Yonaka Pra tirar A prova real De que todo japonês Pega tudo E o cara provou Que pega Muito legal Inovamos aí Com ele Nunca tinha pescado Tamba Tirou algum Se divertiu E pra variar Demos algumas risadas Né, japonês? Muito legal, Marcão Obrigado pelo convite Pessoal Todo pescador Tem que experimentar Mesmo pra ver Vale muito a pena Agora vem com Preparo físico legal Porque tem força Parabéns, Marcão Obrigadão, viu? Valeu o convite Valeu, galera Tamo junto Aguardem aí Tem novidades vindo Encerrando o ano Essa semana tem Natal Mas Teremos pescarias Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto